Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou mental Você dança no opera meu emocional Só de pensar nisso quase me explode o peito Já tô ficando encantado mais que o normal Confunde o sentimento, tô passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar no seu ouvido, te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos, quero ser seu ritmo Mostra pra mim a boca Seus lugares favoritos Facilito, facilito, bem devagarinho Vou despegando de pouquinho, meio pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que é malícia com delicadeza Facilito, facilito, bem devagarinho Vou despegando de pouquinho, meio pouquinho Você é a montura, quebra a cabeça Pra te montar, sou eu que tenho a pensar Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você Bora, 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 bora Seu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou metal Você dançou na pera nenhuma emocional Só de pensar nisso quase me esmola de um peito Já tô ficando encantado, mas fico normal Confundo o sentimento, tô passando mal Se não for desmagar, não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Palavras no ouvido, te fazer arrefear Quando fica sozinha, vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos, quero ser seu ritmo Mostra pra mim a boca Seus lugares favoritos Passido, passido, bem devagarinho Vou te pegar de pouquinho, meio em pouquinho Você me veja, com essa beleza Sei que é malícia, com delicadeza Passido, passido, bem devagarinho Vou te pegar de pouquinho, meio em pouquinho Você é moldura, quebra a cabeça Pra te montar, sou eu que tenho a peça Vixe, marinho Bora mais uma na pegada Bora, 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 Não se sente Então me diz por que tô aqui no bar Cadendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda onde a gente fez amor Se tava tudo bem, por que me deixou Me pese em mãos a tatastou Por que vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar A toda a saudade que dá Vai também me cuidar E eu tô sofrendo, chorando, gritando Vou pra mesmo Tô te amando, gritando seu nome Ainda tô de volta logo Volta logo Bora dançar meu gol Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda onde a gente fez amor Se tava tudo bem, por que me deixou Me pese em mãos a tatastou Por que vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar A toda a saudade que dá Volta bem me cuidar E eu tô sofrendo, chorando, gritando Tu tá me escutando Tô te amando, gritando seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Volta bem me cuidar E eu tô sofrendo, perendo, chorando Bora dançar meu gol Todo mundo diz o que eu vou fazer agora E eu tô sofrendo, gritando seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Volta logo O Zaguinha, gravações, gravando tudo ao fim Bora mais um ano pegar Bora, tá, tá Puxa, meu ré Eu tô na vida de solteiro Já larguei a de casado Hoje eu sou o banqueiro desmantelado Eu tô na vida de solteiro Já larguei a de casado Hoje eu sou o banqueiro desmantelado Solta a gente no gado Solta a gente no gado Levando as menininhas pra fazer amor no carro Solta a gente no gado Solta a gente no gado Levando as menininhas pra fazer amor no carro E começou a manguejar De uma disputa ansirrada Gado tava ali, vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro Até a mulherada entra na competição E quem derruba a dor Pegar meu coração Começou a manguejar De uma disputa ansirrada Gado tava ali, vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro Até a mulherada entra na competição E quem derruba a dor E ganha meu coração Solta a gente no gado Solta a gente no gado Levando as menininhas pra fazer amor no carro Solta o gerungado, solta o gerungado, levando as ragueirinhas pra fazer o amor humano Solta o gerungado, solta o gerungado, ragueirinha pra fazer o amor do carro É bom demais, é bom demais Jornal da CEDES, o Moral da Bahia Bora Júnior, bora no ré Empresar Alô seu peito, alô Renato E começou uma vaguejada e uma disputa acirrada, gado, cavaleiro, vaqueiro, cavaleiro Até a mulherada entra na competição, bora Renato, bora Começou uma vaguejada e uma disputa acirrada, filme o empresário, filme o empresário Solta o gerungado, solta o gerungado, levando as ragueirinhas pra fazer o amor do carro Solta o gerungado, bora da tá Olha só, solta o gerungado, solta o gerungado, levando as ragueirinhas pra fazer o amor do carro Solta o gerungado, solta o gerungado, levando as ragueirinhas pra fazer o amor do carro Galera do Caju aí, limpezo A pedido, a pedido do meu amigo Aristide Rodrigo que pediu pra gravar essa música Eu vou gravar agora Bora Vem Vou te chamar, vou te levar no gol Vem Você é minha delícia, vou fazer o bebê, me chora Me chama de bebê, vou te pegar no gol Você é minha delícia, vou fazer o bebê, me chora Pra ela não tem momento, não tem dia, não tem nome Eu tenho paz e nem tudo, mas ela não me dá bom E tá mulher difícil, vou brincar, assim não dá Querê, ela não quer, não deixa ninguém ficar Me chama de bebê, vou te pegar no gol Você é minha delícia, vou fazer o bebê, me chora Me chama de bebê, vou te pegar no gol Você é minha delícia, vou fazer o bebê, me chora Te chamar de bebê, vou te pegar no gol Você é minha delícia, vou fazer o bebê, me chora Me chama de bebê, vou te pegar no gol Filma o carlin, filma o carlin Você é minha delícia, vou fazer o bebê, me chora Pra ela não tem momento, não tem dia, não tem nome Eu tenho paz e nem tudo, mas ela não me dá bom E tá mulher difícil, complicada, assim não dá Querê, ela não quer, não deixa ninguém ficar Me chama de bebê, vou te pegar no gol Você é minha delícia, vou fazer o bebê, me chora Te chamar de bebê, vou te pegar no gol Você é minha delícia, vou fazer o bebê, me chora Você é minha delícia, vou fazer o bebê, me chora Você é minha delícia, vou fazer o bebê, me chora Olha, chegou o fim de semana, começa o desmonteiro A galera vem descendo pro caminhão do cabelo Meu caminhão é top, tem banheiro, tem chuveiro Cama, teto, solado, frigorbaus, que jeito Meu caminhão é top, tem banheiro, tem chuveiro Cama, teto, solado, frigorbaus, que jeito Fiz uma bombante no meu caminhão Essa bendição, essa bendição Depois que convocado na conversão Vou passar a noite dentro do meu caminhão Fiz uma bombante no meu caminhão Essa bendição, essa bendição Depois que convocado na conversão Vou passar a noite dentro do meu caminhão Olha, é muito pega-pera, é muito beijandeiro As meninas vem tomando banho de cerveja Barrado pra mim, começa o desmonteiro O cinto retapando na balada do Jardim É muito pega-pera, é muito beijandeiro As meninas vem tomando banho de cerveja Barrado pra mim, começa o desmonteiro O cinto retapando na balada do Jardim Cama e forró Coratão dos teclados Olha, chegou o fim de semana Começa o desmonteiro O cinto retapando na balada do Jardim Meu caminhão é bom, tem banheira, deixa eu ver Com a maté de salão e ficou bala no Sardim Meu caminhão é bom, tem banheira, deixa eu ver Com a maté de salão e ficou bala no Sardim Fiz uma bombante no meu caminhão Essa bundição, essa bundição Depois que corrugado na conversão Vou passar a noite dentro do meu caminhão Eu fiz uma bombante no meu caminhão Essa bundição, essa bundição Depois que corrugado na conversão Vou passar a noite dentro do meu caminhão Olha, é muito pega-pera, é muito berrateiro As mina vem tomando banho de cerveja Carrada e caminhão Começa o desmonteiro O cataque, o dançando na balada do Jardim É muito pega-pera, é muito berrateiro As mina vem tomando banho de cerveja Carrada e caminhão Começa o desmonteiro Bola-paulo, bora-paulo Na balada do Jardim Só no peneirado Costura, menino Brugadão, tua roça Arroça, mamãe Bora mais um ano pegar Bora dançar, meu pô Segura seu peito, segura seu peito Bora dançar, meu pô Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu E nada sumiu Tá por aí tentando esquecer Um cara safado Que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque sua minha sencela te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Buscando a mudança que não tem futuro Deixa esse cara de lá Você é apenas escolhendo a errada Sofre no prazer por causa do seu passar Porque adianta chorar, beber, derramar Põe aquela roupa e o batom Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, me calvendo o som E bota uma mão na boca A busca o diretor de patroa A zarar os pães beijando a boca Aproveitando a noite e ficando louca E bota uma mão na boca A busca o diretor de patroa A zarar os pães beijando a boca Aproveitando a noite e ficando louca Se ele é louca Louca, louca Chora no pão da tua Louca, louca Cadê você? Ninguém me viu Desapareceu Por nada zuniu Tô por aí tentando esquecer O cara safado que te vê sofrer Tá dançando Tão desescalando Porque as unhas de celibir Menaceu Insiste em ficar em cima desse muro Buscando a mudança que não tem futuro Soca se beijando O moral da Maria Sofre no prazer por causa do seu passar Não adianta chorar, beber, derramar Põe aquela roupa e o batom Entra no carro Amigo no meio do som E bota o amor na boca Na busca o diretor de patroa A zarar os pães beijando a boca Aproveitando a noite e ficando louca E bota o amor na boca Na busca o diretor de patroa A zarar os pães beijando a boca Aproveitando a noite e ficando louca Esquece ele Fica louca, louca, louca Chora no quarto de patroa Louca, louca Esquece ele Fica louca, louca, louca Chora no quarto de patroa Louca, louca Bora mais um Bora, só que Bora, só que É o novo rite do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum Não dá pra resistir Não tenta apagar de santinha Que o clima tá bom Vai, mexe, mexe Só que Mostrando o seu dom Eu vou de fome de Jack Sirox Andor Olha as roupinhas voçando em cima do som Eu vou de fome de Jack Sirox Andor Olha as roupinhas voçando em cima do som Eu vou de fome de Jack Sirox Eu vou de fome de Jack Sirox É o novo rite do verão, da Geralt Ela joga o mundo mal, não dá pra resistir Tenta parar de sentir que o clima tá bom Vai descer, sobe em pina, mostra seu nome Eu botei como The Jack, Ciroc, Xandó Olha as novinhas dançando em cima do som Eu botei como The Jack, Ciroc, Xandó Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou montar o grave e bater Quero ver o mundo mexer Eu vou montar o grave e bater Eu quero ver o geral me mexer Beleza! Bora! Bora Carlinhos! Fala pro papai o que você quer É, é, é amor, vou te dar só amor, só amor Fala pro papai o que você quer É, é, é amor, vou te dar só amor, só amor É, 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 é amor, só amor, só amor, só amor Fala pro papai, só amor, só amor, só amor, só amor, só amor, só amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor, só 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 amor Do que você quer, é, é, é amor O que dá, só amor, só amor Bora junto Depois dessa Segunda-feira vou pro bar, dessa feira vou também Bebe, 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 bebe Quarta é pra comemorar, vida não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Segunda-feira vou pro quarto, essa-feira vou também Bebe, 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 bebe Pra comemorar, vida não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Sexta-feira vem, fim de semana vem Na balada sou parceiro, mas não meu harém Já que você disse, eu ia ficar sem Com ninguém, com ninguém Chapado de mulher, bora, bora Eu sou o cara, pode, pode levar Pra semana inteira eu caio na parede Eu abro em caixa, cabaré Segunda-feira vou pro quarto, essa-feira Eu vou também Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Segunda-feira vou pro quarto, essa-feira vou também Bebe, 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 bebe Pra comemorar, vida não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Sexta-feira vem, fim de semana vem Na balada sou parceiro, mas não meu harém Sexta-feira vem, já que você me souro, eu ia crescer Com ninguém, com ninguém Chapado de mulher, curtindo a mim Sou o cara, não é bom, não é bom, não é bagulho Quarto é pra comemorar, que ainda não tem caminho Bebe, 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 bebe Amor Paulinho E quem gostou faz barulho